O seu GPS é útil! Opa! Não tem cachorro bravo aí, né? Não, não, tem dois aí, mas é bem mansinho. Deve estar deitado ali pra lá. Não, porque tem uns cachorros lá no irmão do Tonho que eu acho que deu a raiva, estão bem loucos. Cachorro enlocou, começou a babar espuma e querer morder todo mundo. Amararam num pé de mamão, mas ele roeu tudo aquele pé de mamão. Daí deram umas injeções, fizeram um tratamento nele. Hum, e melhorou? Não adiantou nada, o cachorro amanheceu morto e o pé de mamão ficou bem louco. Começou a dar uva, abacato e pira. Que coisa! E o irmão do Tonho, esses dias, trabalhando ali no fundo, pensa em peleador. Um homem muito trabalhador. E foi dormir no meio da roça. Deitou lá dormindo. E não passa a colheitadeira e passa por cima dele. Esmagou, coitado? Não, só rasgou as carchas e colheu os grãos. Tá louco. Agora a judiação que fizeram com... É um amigo de um piado, um vizinho do Tonho lá. É? Primo do pai do Tonho? É, mais ou menos por aí. O coitado, ele tem problema de visão. Não enxerga. E ele tava na cidade, lá caminhando numa pracinha. Quando passou um rapazota, ele pediu, por favor, me ajude e leve num banheiro. Diz, bah, mas aqui não tem banheiro. Não tem um muro. Me leve atrás de um muro então, que eu preciso urgente. Diz, ah, sim, sim. Aqui tem um muro. Pois ele levou bem a parte de um ponto de ônibus e largou ele de frente pro pessoal. E ele se abaixou ali, tirou as calças. O pessoal começou a dar risada. Olha lá, olha lá o tipo daquele. Zoi, é bem que podiam ter arrumado um muro mais alto, né? E um compadre do Tonho, que viajava a cavalo, né? Longe, né? Indo a cavalo. De tardezinho, parou numa casa, pedi água e tal. Alguma seda. Daí veio uma veinha lá de Drento. Com a boca só ferida na pêndice. Feridão, casca na boca assim. E trouxe uma xícara. E a xícara tinha um quebradinho de um lado assim meio oitavado. Ele entregou pra ele a água e ele pegou e o iodo disse, eu vou tomar nesse buraquinho assim. Virou e começou a tomar. E o iodo disse, nossa, nós dois temos o mesmo gosto. Gostamos de tomar nesse buraquinho. Pois é, falando do Nestor, eu lembrei do irmão dele uma vez, que fez uma promessa que se ele casasse, ia dar um cabrito pra Santo Antônio. E ajeitou uma mocinha, aquela filha do tatu velho lá, uma das tatuas. Moça bonita. Caso outro, ele foi pagar a promessa. Chegou lá na igreja. Falou pro Santo Antônio, tá aqui teu cabrito. Nem bola, não deu, não respondeu. Diz, bom bom, eu vou deixar aqui. Prometia teu. Amarou pela meia assim, pela cintura do santo e deixou lá. E saiu, já parou na bodega e tomou mais umas quantas ali. E naquilo o cabrito disparou pro rumo da casa, ele já conhecia. E o santo que vinha de atrás dando piruleta assim. Passou pela bodega, o Nestor olhou assim. Diz, olha lá meu irmão, onde é que tá indo o cabrito? Ele saiu fora, olhou e disse, oh! Cheguei lá, não queria. Agora fica corando de atrás. Este vídeo teve o apoio de Cegna. O seu GPS Agrícola!